É Deus Jó e esta noite vou partir Na piroga que me leva a outra margem A Ivone vai comigo a sorrir Levamos a arma por causa da gatonagem Xambalaya é um prato com lagosta Esta noite vamos todos festejar A Ivone está sempre bem disposta A guitarra não vai parar de tocar É Deus Jó e já está chegando a hora De voltar ao acampamento para dormir A comida estava boa e só agora A Ivone é que pera o de sorrir Xambalaya é um prato com lagosta Esta noite vamos todos festejar A Ivone está sempre bem disposta A guitarra não vai parar de tocar 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 Obrigado.